O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Ávalo. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Alô, amigos do Saber Direito. É uma honra estar com vocês para mais esta aula. Esta é a nossa aula 4 do nosso curso de Direito Processual, Recurso, Jurisprudência e Doutrina, Teoria Geral dos Recursos. Tivemos já três aulas. Hoje a nossa aula 4 se inicia. Lembrando que meu nome é Alexandre Ávalo. Sou professor de Direito Processual e Direito Constitucional da graduação, pós-graduação e cursos preparatórios. Estou aqui para a gente enfrentar essa missão de tratar de Direito Processual e Teoria Geral dos Recursos. Lembrando aos senhores que os temas tratados em Teoria Geral dos Recursos são aproveitáveis não só para o processo civil, mas também para as outras modalidades de processo, já que a teoria geral se aplica em termos recursosais, ressalvadas, obviamente, algumas diferenças aos demais ramos do processo. Olha só. A última aula, nós terminamos ela tratando dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Na verdade, a gente definiu ali quais são a classificação dos recursos, quais são os requisitos de admissibilidade previstos. Adotamos aí a linha de classificação do professor Barbosa Moreira, que divide, classifica os recursos entre recursos intrínsecos e extrínsecos. Nós tratamos apenas de um primeiro requisito, requisito intrínseco do cabimento. Então, a nossa ordem é o seguinte, requisitos intrínsecos e extrínsecos. Lembrando, os requisitos intrínsecos estão relacionados ao próprio direito, são concernentes ao próprio direito de recorrer. O cabimento, a legitimidade e o interesse. Enquanto os requisitos extrínsecos estão relacionados, não ao próprio direito, mas sim ao modo de exercer esse direito de recorrer. Vamos hoje tratar, iniciar a aula de hoje com o segundo requisito intrínseco de admissibilidade. O primeiro cabimento tratamos na última aula. Vamos falar hoje, iniciar a aula com o requisito intrínseco da legitimidade para recorrer. A pergunta que se faz, uma brincadeira que eu sempre faço, você estava assistindo TV Justiça em casa, acompanhando o julgamento de um tribunal e se depara com o resultado do julgamento que você, que não é parte do processo, assistindo aquele julgamento, você não concorda. Suja o seu inconformismo. Será que você poderia interpor um recurso daquele julgamento que você acompanhou pela TV Justiça e que você não concorda? A priori, obviamente que não. Por que você não tem, você não detém o direito de recorrer com relação ao requisito intrínseco da legitimidade recursal, legitimação, como diz o professor Babalza Moreira, legitimidade para recorrer. Então, professor Alexandre Ávalo, quem tem legitimidade para recorrer? Eu lhe respondo. Na verdade, apesar de não ser precisa, apesar de não estar exata a definição do artigo 499, vou partir dela. Então, para quem tem em casa, acompanhando com a lei, o artigo 499 do CPC traz um rol, um rol pequeno aí, um rol sucinto sobre os legitimados para recorrer. O artigo 499 delimita o seguinte, são partes legítimas para apresentar o recurso. Olha lá, o recurso pode ser interposto, artigo 499, pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Primeiro, a parte vencida nos parece óbvia, a parte vencida terá a legitimidade para recorrer, se ela for parte, obviamente, e for vencida no processo, ela terá ao mesmo tempo a legitimidade e, em regra também, o interesse. Então, a parte vencida é a primeira listada no 499. Ocorre que a parte vencida deve ter uma acepção um pouco mais abrangente. Alguém pode perguntar, professor, o sucessor processual, o substituto processual e os terceiros intervenientes, opoente, denunciado à LIDE, chamado à LIDE, nobiado à autoria, o assistente, esses são também, podem ser considerados aí como parte legítima para recorrer dentro do âmbito de parte vencida? Resposta positiva, sim. Lembram que, quando estudaram aí intervenção de terceiros, a gente aprende muito sobre isso, intervenção de terceiros, aquele que ingressa na LIDE, na maioria das vezes, ele passa a ser tido como parte. Sendo parte, ele pode recorrer. E o assistente, apesar de topologicamente não estar alocado no atual CPC, apesar de topologicamente não estar alocado no atual CPC como parte, como parte não, como terceiro, na intervenção de terceiro, assistência é também um modo de intervenção de terceiro, segundo a doutrina majoritária. Mas a questão é, o assistente pode recorrer. Ok. Professor, alguém pode estar se questionando. Tanto o assistente simples como o assistente LIDE consorcial pode recorrer? Desafirmo com segurança, o assistente LIDE consorcial poderá recorrer. O assistente LIDE consorcial é tido como parte, depois de admitido. Então, ele poderá recorrer. A questão se refere a uma questão, uma divergência, aliás, uma discussão que costuma permear as discussões, é com relação ao assistente simples. O assistente simples é aquela figura que pode estar atuando no processo, mas para alguns numa relação de dependência. Bom, o STJ definiu esse ponto e o STJ, no julgamento do agravo em RESP 1217004, Santa Catarina de 2012, na verdade, isso já vem acontecendo há algum tempo, esse posicionamento já vem sendo reafirmado, mas o STJ afirma, o assistente simples não tem legitimidade recursal se o assistido não interpõe recurso. Olha só, o assistente não tem legitimidade recursal se o assistido não interpõe recurso. Então, ele não tem, assim, uma legitimidade recursal autônoma. Caso o assistido e a outra parte tenham se conformado com a decisão, não haverá possibilidade da interposição do recurso pelo assistente simples, nos termos do entendimento do STJ, há divergência na doutrina, mas me parece que a posição é acertada. Com relação, então, o legitimado parte vencida, o que abrange todas essas partes? Com relação ao terceiro prejudicado, o segundo indicado aqui, né? Professor Alexandre, terceiro prejudicado, tem alguma coisa a ver com a intervenção terceiros que o senhor acabou de falar? Não, o terceiro prejudicado é aquela figura que não compõe a relação jurídica processual, mas é atingida pela decisão, de alguma forma, repercute em algum direito seu. Então, apesar de não ser parte no processo, é atingida pela decisão no processo. Quer ver um detalhe importante? Professor, então, o senhor disse que o sujeito que está lá assistindo TV Justiça e não concorda com a decisão, não tem legitimidade para recorrer, não tem a priori. Mas imagina que você, quer ver uma questão interessante? Imagina que você decidiu, no feriado ou no final de semana, como leitura de cabeceira, ler as publicações do Poder Judiciário e percebe que entre as publicações tem lá uma determinação de despejo. Despejo em determinada localidade, que por acaso é na sua cidade, por acaso é no seu bairro, por acaso o despejo recai na sua rua. E quando você se atenta mais, a ordem de despejo está alocada ali na ordem de despejo, exatamente o seu endereço. Você fala, espera aí, eu resido nesse imóvel, alugo o imóvel, pago o imóvel, pago os aluguéis de forma religiosa adequadamente, todo mês de forma tempestiva. Então, não tem sentido ter um despejo. Mas aí você descobre que, na verdade, o imóvel que você alugava, de determinada pessoa, que você pensava que era proprietário, na verdade, essa pessoa já alocava o imóvel, então você é sublocatário do imóvel, sublocatário. E essa pessoa de quem você aluga o imóvel, para quem você paga os aluguéis, ela não vem repassando esses valores ao proprietário. Logo, o proprietário propõe uma ação de despejo contra o locatário e você, sublocatário, que não é parte, sequer está sabendo da propositura dessa demanda, porque você não vai ser citado nem intimado. Veja, é possível visualizar aí um interesse de terceiro prejudicado. Quer ver um outro caso? Esse caso, eu acho que mais adequado, como exemplo, imagina que você foi aprovado em um concurso público, está lá em segundo lugar, ou em primeiro lugar, ou em terceiro lugar, esperando a nomeação. E aí você percebe que determinado, uma outra pessoa, que está lá em trigésimo colocado, vai lá e propõe, impetra o mandato de segurança e obtém uma liminar para tomar posse. Veja, você é autor da demanda? Não é. Você é autoridade coatora? Também não. Você não é parte no processo. Mas aquela decisão, em tese, cada caso é um caso, a gente não sabe, mas em tese pode preterir o seu direito, a nomeação. Logo, você tem legitimidade para recorrer. Isso não quer dizer que você vai obter êxito no seu recurso, mas em tese você é um terceiro prejudicado pela concessão da segurança ou pela liminar concedida a uma pessoa que está em uma colocação atrás da sua. Veja, você não é parte do mandato de segurança, mas você pode ser atingido pela decisão. Condição de terceiro prejudicado. Mas um detalhe importante. O terceiro prejudicado é aquele que não é parte. Se você cruzar, interpor um recurso, um processo que tramita uma relação jurídica entre A e B, quando o juiz recebeu o recurso do C, que é você, do C, se ele não perceber nenhuma relação com aquela demanda, ele vai de plano rejeitar, porque você não é parte no processo. Ocorre que, toda vez que o terceiro prejudicado quiser exercer o direito de recorrer, ele terá, de acordo com o artigo 499, parágrafo 1º, terá que demonstrar o nexo de interdependência entre a decisão proferida e o seu direito supostamente atingido. Esse nexo de interdependência tem que ser demonstrado na petição recursal do terceiro prejudicado, pois ele não é parte no processo. Compreenderam? Então, o terceiro prejudicado é essa pessoa que não tem relação, que a priori não é parte no processo e que poderá ser atingido por uma decisão no processo. É um efeito expansivo que alguns recursos podem ter, o resultado de alguns recursos. Além disso, além de ele ser a parte, o terceiro prejudicado, ele terá que demonstrar o nexo de interdependência. O terceiro legitimado, citado, previsto no artigo 499, é o Ministério Público. Gente, Ministério Público. O Ministério Público, ele pode atuar no processo, tanto como parte, como fiscal da lei. Casos em que a lei atribui a ele a condição de fiscal, mesmo não sendo parte, a participação do Ministério Público é condição, inclusive, de validade daquele processo. O processo, para ser válido, tem que ter a participação do Ministério Público. E o artigo é categórico ao afirmar que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer como parte ou como fiscal. Ocorre que, discute-se na doutrina, na jurisprudência, que existem alguns casos em que não há envolvimento do direito indisponível e daí o Ministério Público, imagine só, eu tenho autor e réu demandando Ministério Público Fiscal da lei. Não tem direito indisponível, mas por determinação legal, o Ministério Público deve intervir, deve fiscalizar, na verdade. A fiscalização aí, até para atender o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, enfim. Imagina que A e B concordam com o resultado da demanda, com a sentença proferida. Será que o Ministério Público teria legitimidade para recorrer, mesmo não havendo recurso de nenhuma das partes, quando ele funciona como fiscal da lei? Essa era a discussão, uma discussão, você vê ainda na doutrina, mas a Súmula 99 do STJ definiu a questão. A Súmula 99 afirma o seguinte, sua previsão, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Então, o Ministério Público tem, sim, legitimidade, segundo os termos da Súmula 99, tem legitimidade para recorrer na condição de parte ou de fiscal da lei, mesmo que não haja recurso das partes. Ok? Súmula 99. Com relação ainda à legitimidade, uma última Súmula interessante, é a Súmula 202. Lembram da primeira aula, quando a gente tratou de diferença, gênero, meios de impugnação, e trouxemos lá, entre os gêneros, entre os meios de impugnação, as espécies, recursos, ações impugnativas, ações autônomas impugnativas, entre elas, recisória, querela nulitatis, e também mencionamos que, entre as ações impugnativas, eu posso ter, excepcionalmente, o mandado de segurança. Mandado de segurança pode ser meio hábil para impugnar decisão judicial, quando a decisão judicial for irrecorrível, nos termos lá da Súmula 207 do STF. Se tiver recurso previsto, não cabe mandado de segurança, porque mandado de segurança não pode ser substituto de recurso. Então, se a parte tem um processo entre A e B, se a parte pretende impugnar a decisão e tem recurso cabível, não cabe mandado de segurança, a parte tem que interpor um recurso cabível. Ocorre que, com relação ao terceiro prejudicado, tem um ponto importante. Se você é terceiro prejudicado, logo não é parte do processo, não vai ser intimado nenhuma decisão, logo não haverá preclusão, nem coisa do caso. Você não é parte ali, você não é atingido pela preclusão dos atos. Bom, neste caso, será que se você souber de uma decisão judicial que te prejudica, você é obrigado a recorrer como terceiro prejudicado, ou, eventualmente, você pode impetrar a mandado de segurança? Veja a Súmula 202 do STJ. Olha o que diz, o terceiro prejudicado tem uma amplitude maior. Olha só, a impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. Então, o terceiro pode impetrar a mandado de segurança, quando cabível, obviamente, preenchido os requisitos da Constituição e da Lei de Mandado de Segurança, ele pode impetrar a mandado de segurança, não estando essa faculdade condicionada à interposição de recurso. Súmula 202. Ok? Vamos, então, ao terceiro, terminado a legitimidade, vamos ao terceiro requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos. O terceiro requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos é o requisito do interesse processual. Bom, antes de começar esse requisito, eu acho bacana a gente ouvir a pergunta dos colegas que estão aí, ávidos para o conhecimento. Vamos ver aqui a pergunta do colega. Assistente simples e MP tem legitimidade para recorrer? Tem legitimidade para recorrer? Olha só, essa pergunta se refere a tema que a gente tratou agora há pouco. Isso prova que os acadêmicos estão buscando aí o conhecimento. Bom, gente, com relação ao assistente simples, já vimos. O assistente litisconsorcial, ele sempre terá legitimidade para recorrer como parte, porque ele é parte. O assistente simples prevalece, segundo decisão do STJ, que diz o seguinte, o assistente simples não tem legitimidade recursal se o assistido não interpõe seu recurso. Essa decisão, quem quiser anotar, é no agravo, no AGRG, agravo regimental no RESP, 121-7004-SC. Então, com relação ao assistente simples, ele não teria legitimidade. Bom, professor, e com relação ao Ministério Público? Com relação ao Ministério Público, como vimos, no Súmulo 99, o Ministério Público tem legitimidade, tanto como parte como fiscal da lei para interpor recursos, quando for tanto parte como fiscal da lei. Ok? Bom, respondida essa segunda pergunta, passamos ao nosso terceiro requisito intrínseco. Vejam, requisitos intrínsecos relacionados ao próprio direito de recorrer. A existência do direito, cabimento, primeiro requisito intrínseco, segundo, legitimidade, terceiro, interesse. Gente, nas primeiras aulas, na primeira aula, quando eu falei com vocês sobre o próprio objetivo do recurso, essa extensão do direito de ação, eu lhes disse o seguinte, quando você pensa em recurso, você pensa em vários valores e vários elementos que você já aprendeu lá no começo do estudo do direito processual, na trilha geral do processo, pressupostos, condições, e entre as condições do processo, as condições da ação, você encontra lá o interesse de agir. Professor Alexandre Ávalo, isso tem alguma relação, interesse de agir, com o interesse recursal? O interesse de agir tem relação com o interesse recursal? Sim, meus amigos. Por quê? Na verdade, o interesse recursal também é baseado naquele binômio clássico. Qual o binômio? Para haver interesse, eu tenho que ter dois elementos. Por isso o binômio. Quais são os elementos? Primeiro elemento, para haver interesse, eu tenho que ter utilidade do meio recursal, da providência recursal, para atingir o objetivo que eu pretendo. Então, o primeiro elemento do interesse é a utilidade. Bom, segundo elemento do interesse é necessidade. Tem que ser necessário aquele meio para atingir aquele objetivo. O binômio necessidade e utilidade, que você já estudou quando tratou, quando visitou as condições da ação, é utilizado aqui também, com as devidas adaptações, é utilizado também como, na parte que envolve, requisito de admissibilidade intrínseco, mais precisamente, requisito do interesse processual. Ok? Seja bem, interesse processual. Professor Alexandre, eu estou estudando aqui, estou desde a aula 1, estamos aqui na aula 4, e a minha dúvida é o seguinte, será que interesse, eu posso relacionar interesse à sucumbência? Ou seja, toda vez que a parte é sucumbente, ela terá interesse, a parte sucumbiu, ela terá interesse em recorrer. Seria essa uma relação correta, professor Alexandre? Gente, para quem pensou assim, vou responder. Olha só, a relação entre interesse e sucumbência pode até dar certo, mas não é uma relação, não é uma correlação muito segura, não. Na verdade, relacionar sucumbência com interesse, estabelece aí uma correlação imprecisa. Por que imprecisa? Professor, quem sucumbiu é quem tem interesse para recorrer, quem não sucumbiu não tem interesse. Em outras palavras, menos técnicas, aquele que perdeu a demanda é quem sucumbiu. Só ele tem interesse em recorrer, professor. Aquele que venceu não vai ter interesse em recorrer. Como ele pode ter vencido e ainda está inconformado com a decisão? Ele é o vencedor? Se ele é o vencedor, ele não teria interesse. Bom, gente, repito, a relação entre sucumbência e interesse é uma relação imprecisa. Olha só, quando eu falo em sucumbência, realmente, em regra, aquele que venceu não terá interesse em recorrer. E aquele que é parte vencida terá interesse em recorrer. Nós vamos pensar num exemplo. Alguém pode estar se questionando. Professor, eu não consigo imaginar um caso em que alguém tenha uma hipótese, que alguém tenha obtido uma sentença favorável e, mesmo assim, queira recorrer. Por quê? Porque a gente já aprendeu na primeira aula que o recurso, como efeito direto, prolonga a litispendência. Tem um efeito obstativo, não vai transitar em julgado. Aquela decisão que é favorável a você, não transita em julgado quando tiver recurso, porque eu vou prolongar a litispendência. Pois bem, te darei o exemplo. Imagina a situação. Você é advogado de um réu, da parte requerida num processo. Uma demanda qualquer. Bom, o que acontece? Uma demanda de cobrança. Autor propõe uma demanda de cobrança contra o seu cliente réu. E aí, na sua defesa, você tem um super trunfo. Na verdade, o seu cliente te apresenta um recibo que comprova o pagamento daquela dívida. Então, a dívida está sendo cobrada do seu cliente e você apresenta um recibo. A sua defesa se concentra na ideia da apresentação deste recibo. Diz assim, houve a comprovação do pagamento, logo, a cobrança é indevida, porque houve pagamento, o pedido de cobrança, o pedido de pagamento desses valores deve ser julgado improcedente, totalmente improcedente o pedido do autor. Isso você coloca na sua defesa. Ocorre que o juiz, você faz uma defesa aí, muito extensa. E o juiz analisar a sua defesa, antes de chegar ao mérito, ele percebe e constata e conclui que você, aliás, o seu cliente, é parte ilegítima para ocupar o polo passivo da demanda. O juiz percebe isso. E aí o juiz profere uma decisão, uma decisão de extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte. Quando usei a palavra sem resolução do mérito, você já deve estar começando a pensar. Olha só, professor, veja bem. Se o juiz analisasse o meu recibo, o recibo que eu apresentei como advogado, o recibo do cliente, que comprova o pagamento da dívida que está sendo cobrada aí nessa demanda, ação ordinária de cobrança. Se o juiz avaliasse o meu recibo e concluísse pela validade do recibo, eu teria uma sentença com resolução do mérito nos termos 269. É isso, professor? É isso. Só que é o seguinte, o juiz julgou extinto o processo sem resolução do mérito, porque entendeu que o seu cliente é parte ilegítima para ocupar o polo passivo. Lógico que isso vai ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. E é óbvio que essa decisão que extingue o processo contra o seu cliente é favorável ao seu cliente e é desfavorável ao autor. O autor propôs uma demanda contra o réu, cobrando um valor, 100 reais, 100 mil reais, como preferirem. Pediram aí, o pedido é uma cobrança de 100 mil reais. Você é advogado do réu, se defende alegando que já foi pago esse valor, por meio de recibo. O juiz vem e extingue o processo dizendo que você, o seu cliente, é parte ilegítima para ocupar o polo passivo. Isso aqui prejudicou quem? O autor ou o réu? O autor. Quem é sucumbente nessa demanda é o autor que queria receber e tomou uma sentença sem resolução do mérito. Só que você é advogado do réu e o réu tem um recibo, gente. O réu, mesmo sendo parte vencedora, já que extinguiu o processo que tinha contra ele, ele vai ter interesse na apreciação do mérito. Por quê? Caso o juiz avaliasse o mérito da demanda, ele poderia ter não uma sentença só, simples de, sem resolução do mérito, uma simples sentença de 2007, ele poderia ter uma sentença de 2009, que daria maior segurança jurídica e tudo mais. Logo, neste exemplo, eu tenho a parte que não sucumbiu, tendo interesse recursal, diante do resultado que não julgou o mérito. Então, professor, qual seria o exemplo de parte que tem interesse recursal, mesmo sendo a parte vencedora? Este é o exemplo. Imagine a situação daquele que obtém uma sentença sem resolução do mérito, por exemplo, por ileritimidade, e pretende obter uma sentença de mérito. Apesar de ele não ser a parte sucumbente, ele vai ter também interesse recursal. Ok? Bom, ainda sobre interesse, interesse é um tema bastante simples. Alguns aspectos importantes, algumas perguntas que podem surgir. Professor, a parte que pretenda modificar os fundamentos da decisão, ele concorda com a decisão, a decisão lhe é favorável, lhe é favorável, só que ele pretende modificar os fundamentos legais, enfim, os fundamentos trazidos na decisão. Essa pessoa tem interesse recursal? Gente, essa pessoa tem interesse recursal. Por que essa pessoa tem interesse recursal? Porque o interesse recursal pode ser, inclusive, para modificar fundamentos. Imagina aquelas decisões proferidas em processo coletivo. Em processo coletivo, nós temos a chamada coisa julgada segundo evento probaciones. Ou seja, a coisa julgada, ela vai ser material ou formal conforme o resultado das provas. Se houver um julgamento de improcedência no processo coletivo por ausência de provas, a demanda ainda pode ser reproposta, diferentemente do processo individual. Na demanda individual tem o ônus da prova bem distribuído no artigo 333. E tem também a teoria da distribuição dinâmica da prova, que pode alterar a distribuição do 333, mas isso não vem ao caso. A questão é que lá, no processo individual, o julgamento de improcedência por falta de provas ou por ausência de provas gera julgamento, coisa julgada material. Agora, o julgamento por ausência de provas no processo coletivo, gera coisa julgada formal, pode haver repropositura da demanda. Então, se você for advogado de um réu, de uma demanda em processo coletivo, uma indústria, por exemplo, em direito coletivo ou direito difuso, uma indústria, e essa indústria, você é advogado da indústria, você alega, de acordo com o princípio da eventualidade, no momento oportuno para apresentar a resposta à defesa, você traz lá defesas processuais e defesas de mérito. Entre as defesas processuais e de mérito, você utiliza toda a defesa possível, o princípio da eventualidade, e alega a falta de provas, que o autor não produziu provas na ação coletiva. Veja, imagina que esse argumento é admitido, esse argumento é acolhido. Mesmo assim, você pode ter interesse em um julgamento de mérito, você pode ter um interesse em julgamento de procedência, em procedência, não por ausência de provas, mas por outro fundamento. Então, você pode buscar a modificação do fundamento. Um outro exemplo em que há interesse recursal pela alteração, com base apenas na alteração da fundamentação, ocorre nesses processos de multiplicidade, processos de massa, em que eu tenho multiplicidade de ações discutindo o mesmo ponto. Se eu tiver diversos processos discutindo ao mesmo tempo, determinado ponto, pode ser interessante as partes, fixar um precedente com base em determinada fundamentação. Ainda mais hoje, que temos a ideia de recursos repetitivos, e o precedente ganhou muito mais força, ganhou muito mais relevância com as últimas reformas. Então, é possível vislumbar, em alguns casos, o interesse com base apenas na modificação da fundamentação. Bom, passado o interesse processual, vamos ao próximo requisito intrínseco. Esse requisito intrínseco é a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer. Vamos, então, para o nosso requisito intrínseco negativo. Olha só, vimos como requisitos intrínsecos, cabimento, legitimidade e interesse. Esse requisito que eu vou tratar agora, da inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, segundo Barbosa Moreira, seria aí o quarto requisito intrínseco. Primeira coisa, é o requisito intrínseco negativo, porque o requisito dispõe a ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Logo, se houver fato impeditivo ou extintivo, não cabe o recurso. Então, o requisito é negativo. Bom, olha só, primeiro detalhe importante, você vai encontrar em parte da doutrina, trazendo esse quarto requisito intrínseco, segundo Barbosa Moreira, como requisito, na verdade, extrínseco. Há uma divergência. Uma doutrina de grandes professores, grandes processualistas, se posicionam pelo requisito intrínseco, em relação a este requisito, e outros compreendem esse requisito como extrínseco. Como nós adotamos aqui a classificação do professor Barbosa Moreira, seguimos, então, como requisito intrínseco. Requisito negativo. É o único negativo. Inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito ou do poder de recorrer. Aqui a gente vai falar de três institutos interessantes, que você vai encontrar dispostos aí no artigo 501, 502 e 503 do CPC. Gente, primeiro requisito. Primeiro requisito que se enquadra aí. Primeiro, aliás, primeiro instituto que se enquadra aí entre esses requisitos intrínsecos. A renúncia. Veja, a renúncia. O que é renúncia, professor? Em termos recursosais. Renúncia é ato prévio expresso que a parte apresenta, dispondo que não tem interesse em recorrer. Imagina, uma demanda entre A e B. Eu tenho como sucumbente apenas B, ou A e B, tanto faz. E as partes pretendem abrir mão, né? Dispor do seu prazo recursal e eu apresento uma renúncia ao direito de recorrer. Essa renúncia se enquadra aqui. A renúncia aqui se enquadra como um elemento extintivo, aliás, imperitivo do direito de recorrer. A renúncia é ato prévio e expresso. Então, aquele que renuncia ao seu direito expressamente não vai poder recorrer. Um outro ato, um outro instituto que se enquadra bastante aqui neste requisito é o instituto da desistência. Quando eu falo de desistência em termos recursosais, tem um detalhe muito importante. Enquanto a renúncia ocorre, é ato prévio expresso, anterior à interposição do recurso, a desistência é ato posterior à interposição do recurso. Durante o prazo, você interpôs seu recurso e depois da interposição você pretende desistir desse recurso. Professor, é possível desistir do recurso depois do interposto? É sim. Professor, assim como lá no processo, na teoria geral do processo, no processo de conhecimento, lá no processo de conhecimento, em alguns casos, se a parte quiser desistir, ela depende da anuência da parte contrária, certo? E aqui nos recursos, professor, também negativo. O ato de recorrer, o recurso é uma faculdade, quando exercida, ela gera uma autonomia, a ponto de que aquele que pretenda desistir do recurso não precisa da anuência da parte contrária. Nos termos do artigo 501, a desistência independe de anuência da parte contrária. Então, essa é uma diferença, a desistência no âmbito dos recursos e da desistência no processo de conhecimento, lá em primeiro grau. Desistência é um outro caso. E, por último, a aceitação da decisão. A aceitação da decisão aparece, por exemplo, numa condenação ao pagamento de R$ 100 mil. Imagine que a pessoa condenada vá até o autor e pague o valor fixado na sentença, o valor de R$ 100 mil fixado na sentença, ela vai lá e paga esse valor. Se ela pagou esse valor, e imagina que ela pagou esse valor no segundo dia depois da publicação da decisão, e no décimo quinto dia ela vem e recorre. Olha só, não parece contraditório, incompatível com o ato de recorrer, cumprir a decisão? Parece. Justamente, aí ocorre uma daquelas modalidades de preclusão que vimos nas aulas anteriores. Eu tenho a preclusão temporal pela omissão, que você desidiosamente não cumpre o prazo. Eu tenho a preclusão consumativa pela prática do ato. Se você utiliza o prazo, se você apresenta o recurso no prazo de cinco dias, mesmo que o recurso tenha prazo legal de 15, quando você apresentou seu recurso, precluiu, houve preclusão consumativa, o prazo fecha para você. Já a preclusão lógica, uma terceira modalidade de preclusão, aparece quando você pratica ato incompatível com o interesse de recorrer, nesse exemplo aqui. Se você paga o valor fixado na sentença, isso é ato incompatível com o próprio interesse em recorrer depois. Logo, apresenta-se aí, se enquadra como fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Pois bem, gente, com esse último requisito, encerramos os requisitos intrínsecos. Partimos agora para os requisitos extrínsecos do direito de recorrer. Requisitos extrínsecos, lembrando vocês, são aqueles requisitos que não se relacionam à existência do direito. O direito de recorrer existe. Quando eu falo disso, existe porque você passou pelos requisitos intrínsecos. Quando eu falo em requisitos extrínsecos, eu não estou falando mais do direito, mas estou falando do modo de exercício desses direitos de recorrer. E o primeiro requisito que aparece aqui é o requisito da tempestividade. O requisito da tempestividade tem relação direta com a preclusão temporal. A lei estabelece prazos para interposição dos recursos. Então, você não pode deixar expirar o seu prazo. Porque qual a consequência, professor? Se eu não cumprir o prazo do recurso? Obviamente, se você não apresenta o recurso, passado o prazo do recurso, haverá trânsito em julgado. E daí, meu amigo, não há mais o que fazer. Se você não, pelo menos em termos recursais, ah, professor, se eu tiver uma, se eu tiver a possibilidade recisória, no meu caso se enquadra no 485. Ok. A recisória, no prazo de dois anos do trânsito em julgado, poderá ser proposta caso você preencha os requisitos do 285. A ação recisória, então, é um dos meios de impugnação, a ação impugnativa autônoma. Mas recurso não cabe mais. Dá pra recorrer depois do prazo? Não. Houve preclusão temporal. Bom, quando eu falo de preclusão, e quando eu falo de tempestividade, primeiro requisito extrínseco, você tem que lembrar do artigo 508, que fixa o prazo de 15 dias pra maioria dos recursos, entre eles apelação, recurso ordinário, recurso especial. Eu tenho também outros prazos, como o prazo do agravo, que é de 10 dias, como o prazo, tanto o agravo por instrumento, o agravo retido, quando não for em audiência, eu vou ter o prazo de 10 dias, o embaixo de declaração com prazo de 5, aí eu vou ter no juizado. Professor, qual o recurso que cabe das decisões dos juizados? O recurso que cabe das decisões dos juizados é o recurso, no âmbito do processo civil, é o recurso inominado, já que lá não chama-se apelação, a Lei nº 9.099 não atribui esse nome ao recurso previsto contra a decisão de juizado especial cível. Já no juizado especial criminal, eu tenho a apelação. Então, tem que ficar atento a esses prazos. Isso varia de acordo com cada recurso. A maioria dos prazos estão previstos no 508 e são os prazos relacionados aos recursos mais extensos, mais amplos. Bom, olha só, gente. Vamos agora tratar de um tema bem interessante. Aliás, eu acho até que antes de tratar desse tema, vamos ouvir a pergunta do nosso colega, do nosso aluno, que está participando aqui com a gente. Pois não. Recurso interposto prematuramente é recurso tempestivo? O recurso interposto prematuramente é aquele recurso que uma coisa é você não cumprir o prazo. Então, você foi intempestivo, foi seródio no exercício da sua faculdade recursal. Você deixou de interpor o recurso no prazo previsto em lei. Qual é o prazo previsto em lei? Depende do recurso. Por exemplo, a apelação. Ao invés de você usar 15 dias, não utilizou os 15 dias do recurso, utiliza, interpõe o recurso no 17º dia. Bom, esse você é intempestivo. Agora, outra situação é daquele que está ávido para recorrer, não se conforma com a decisão, está ávido para recorrer, e aí, diante dessa sua ansiedade no recurso, acaba apresentando o recurso antes mesmo do prazo iniciar. Então, o prazo nem começou o prazo para o recurso, nem houve intimação, ou o prazo ainda não foi iniciado. E lembrem que o prazo para o início, na verdade, termo a quo, o prazo inicial de cada recurso vai depender do ato. Se a decisão proferida, por exemplo, sentença proferida em audiência, quando começa o prazo para apelar? Você sai intimado da sentença, no dia seguinte da audiência começa o prazo. Agora, se a sentença foi proferida fora de audiência, o prazo começará da intimação. Agora, imagina que você, prematuramente, de forma prematura, vai lá e apresenta o seu recurso. A pergunta do nosso amigo, esse recurso prematuro apresentado antes do início do prazo é recurso tempestivo? Muito se discutiu sobre isso durante muito tempo. E as decisões dos tribunais superiores e dos tribunais locais, dos TJs e dos TRFs, muitas vezes os tribunais apresentaram o posicionamento segundo o qual recurso intempestivo também seria o recurso prematuro. Olha só, os tribunais deram o mesmo tratamento daquele que é ser ouro, daquele que foi intempestivo, que apresentou seu recurso fora do prazo, depois de finalizado o prazo. Deu o mesmo tratamento deste para aquele que se adianta e já interpõe seu recurso antes mesmo do início do prazo. Passaram a tratar os dois como pessoas que caem no requisito, no filtro da tempestividade. Então, meu amigo, para quem fez a pergunta, olha só, de início, todos achavam esse recurso intempestivo. Todos não. Mas eu tinha uma forte tendência da jurisprudência, de alguma parte da doutrina, entendendo que o recurso era intempestivo. Ocorre que, atualmente, ainda mais com o julgamento emblemático de 2012, o Supremo Tribunal Federal, o STF, lançou uma, aliás, em uma das decisões, várias decisões sobre o tema, começou a debater esse tema, até mesmo no âmbito do processo penal. Eu falei para vocês que a teoria geral dos recursos se aplica aos processos, não só ao processo civil. Olha só, julgamento, quem quiser anotar, do STF, da relatoria do ministro Luiz Fux, é o HC em embargos 101.132MA. Então, HC nos embargos de declaração 101.132MA. essa é uma das decisões, relator, ministro Luiz Fux, dia 24 de 4 de 2012. Olha só, nessa decisão, dois pontos importantes. Até então, tinha uma tendência de tratar esse recurso como intempestivo. Recurso prematuro seria igual ao recurso intempestivo. Nessa decisão, primeira coisa, dois pontos foram analisados. Primeiro, o Instituto da Preclusão. A preclusão tem por objetivo motivar as partes. Elas devem cumprir os seus prazos, porque funcionam como um ônus. caso você não cumpra, não pratique o ato determinado que representa o ônus, você tem a preclusão incidindo. Nessa discussão desse julgado, aventou-se o seguinte, espera aí, gente, estamos tratando aquele que se adianta e interpõe esse recurso antes da mesma forma daquele que não cumpriu o prazo? Há aí um equívoco. Por que há um equívoco? Porque, na verdade, aquele que se adianta, por mais que não seja a postura mais técnica possível, eu não posso tratar ele como, tratar esse recurso como recurso intempestivo. Porque daí eu estou subvertendo o Instituto da Preclusão. O Instituto da Preclusão tem por objetivo fazer o processo caminhar dentro dos seus prazos. E, na verdade, a ação dele de interpor o recurso anteriormente não prejudica o andamento do processo. Segundo ponto, na verdade, aquele que se adianta e interpõe o seu recurso, ele tem uma postura proativa. A postura daquele que se adianta e interpõe o seu recurso antes de começar o prazo, na verdade, se alinha ao princípio da razoável duração do processo. Princípio contido no artigo 5º, inciso 78, incluído pela emenda 45, de 2004. Então, sopesando a aplicação adequada da preclusão. Mas, o princípio da razoável duração do processo, nesse julgado, entre outros também, você pode encontrar aí em pesquisas, passou-se a entender que o recurso prematuro é sim recurso tempestivo, não é recurso intempestivo. Isso no âmbito do STF me parece que é a tendência. Ocorre que, no amigo que fez a pergunta, eu tenho algum resquício com relação a essa aplicação anterior do recurso prematuro em súmula do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 418 do Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte redação, olha só, olha só, é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. Repetindo, é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. O que é isso, professor? Já lhes digo, olha só, quando você fala em embargo de declaração, o embargo de declaração como regra, aquele recurso que tem por objetivo sanar o vício de omissão, obscuridade e contradição, como regra no âmbito do processo comum, eu tenho, com a oposição dos embargos, eu tenho a interrupção dos prazos. imagina que tem o autor e réu com sucumbência recíproca, autor, no quinto dia do prazo para apelação interpõe sua apelação, o réu no quarto dia do prazo ele vai lá e interpõe embargos de declaração ou põe embargos de declaração. Como regra, a outra parte não é intimada da oposição de embargos de declaração e também não ficou sabendo da oposição dos embargos, interpõe seu recurso de apelação no prazo. O que diz a súmula 418? Depois do julgamento dos embargos de declaração, aquela parte que apelou no prazo dela, no quarto dia, no segundo dia, enfim, ela tem que ratificar os embargos sob pena de seu recurso não ser admitido. Considera-se aqui o recurso dando tratamento de um recurso prematuro. Bom, utilizando essa súmula o STJ já julgou por diversas vezes invocando a súmula que o recurso prematuro seria recurso intempestivo, portanto, inadmissível. Lembra? Que aquele que não preenche requisito de admissibilidade é recurso inadmitido. Bom, com relação a esse requisito da tempestividade, alguns aspectos importantes. Primeiro aspecto importante, quando eu falo de recurso, eu tenho alguns prazos especiais. Eu tenho prazo em dobro, por exemplo, previsto para Fazenda Pública e Ministério Público. Só que para Fazenda Pública e Ministério Público é da Infestoria Pública o prazo em dobro para recorrer. Uma pergunta que surge. Professor Alexandre Ávalo, o prazo em dobro do Ministério Público para recorrer também vale para contrarrazoar recurso? Veja, lá no artigo 508, quando eu falo de prazo, eu digo que o prazo é de 15 dias para recorrer e para contrarrazoar. Mas aqui, quando eu falo de prazo em dobro, eu estou falando do artigo 188. Olha só, Fazenda Pública e MP tem prazo em dobro. MP tem prazo em dobro só para recorrer ou também para responder o recurso? Prevalece que o prazo em dobro previsto no 188 é apenas para recorrer, não para falar nos autos. Então, para interpor seu recurso, prazo em dobro. Defensoria, Fazenda Pública, MP. A Defensoria tem o fundamento que não é no 188, é na Lei de Assistência Judiciária e na Lei Complementar. Eu tenho o fundamento como prazo em dobro também. Mas o Ministério Público teria prazo em dobro apenas para recorrer. no Ministério Público. Não para responder ao recurso. E a Fazenda também. Mas, eu tenho outro prazo previsto em dobro também, que é o prazo do LITS Consórcio. Olha, quando houver LITS Consórcio com advogados diferentes, nos termos do artigo 191 do CPC, grave, em artigo 191 do CPC, eu tenho prazo em dobro. E lá, quando eu falo de LITS Consórcio com prazo em dobro, eu tenho que ter LITS Consórcio com advogados distintos, eu vou ter prazo em dobro. Lá, o artigo 191 diz que o prazo é em dobro para recorrer e de forma geral para falar nos autos. Então, veja bem, no caso do MP, para responder o recurso, ele não tem prazo em dobro, apenas para recorrer. Agora, no caso de LITS Consórcio com advogados diferentes, eu tenho prazo em dobro tanto para recorrer como para responder a recurso, uma vez que lá no 191 eu tenho a cláusula geral, de modo geral, para falar nos autos. Logo, é possível vislumbrar paz em dobro nos dois casos. Com relação LITS Consórcio com advogados diferentes, eu ainda tenho um detalhe importante para falar para vocês de LITS Consórcio com advogados diferentes. O detalhe importante está aqui na súmula 641 do STF. Vamos ler a súmula 641 que é autoexplicativa, olha só. Não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos LITS Consórcio haja sucumbido. Então, o prazo é em dobro para recorrer perfeitamente, basta ter LITS Consórcio com advogados diferentes, LITS Consórcio com advogados diferentes, dois réus, dois autores, mas a súmula 641 limita a aplicação do artigo 191 do CPC dizendo que o prazo não será em dobro, não se conta em dobro quando apenas um dos LITS Consórcio tiver sucumbido. Imagina um LITS Consórcio passivo, facultativo, simples. Eu tenho lá um LITS Consórcio facultativo simples. Então, a sentença atinge o réu 1 de alguma forma e o réu 2 não atinge. Se apenas o réu 1 sucumbiu, ele terá prazo simples e não em dobro a luz da súmula 641 do STF. Bom, meus amigos, vamos falar agora de outro requisito extrínseco, ou seja, requisito também relacionado ao modo de exercício do direito de recorrer. O requisito extrínseco que vou falar agora é do requisito do preparo. Preparo, na verdade, é um requisito bastante simples de ser compreendido, mas algumas nuances devem ser traçadas. O preparo engloba, primeiramente, o recolhimento de custas processuais, de algumas despesas tributárias e de algumas despesas de porte, de remessa e retorno dos recursos. O preparo envolve todos os valores necessários ao trâmite do seu recurso, o recolhimento desses valores. O preparo é um requisito extrínseco que já é cujo não cumprimento enseja a inadmissibilidade do recurso por deserção. Então, recurso não preparado é recurso deserto. Recurso para o qual não foi atendido esse requisito do preparo vai ser recurso atingido pela deserção. Ok? Primeiro ponto importante, existe uma diferença entre recurso não preparado e recurso insuficientemente preparado. Veja, você vai ter que fazer cálculos ali para recolher o valor das custas, o valor do preparo daquele recurso. Uma coisa é você não juntar qualquer preparo. Se você não juntou qualquer preparo, o que acontece? O seu recurso não será admitido por falta de preparo, recurso deserto. Outra coisa, é um recurso insuficientemente preparado. Na hora de recolher o preparo, você recolhe o preparo com valores menores. Então, prepara de 100, você recolhe apenas 50. No caso de recurso insuficientemente preparado, você ainda tem chance de ser intimado para recolher o valor do preparo. Olha só, os termos do artigo 511, eu tenho lá, artigo 511 caput, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará quando exigido pela legislação o respectivo preparo, inclusive porte e remessa, sob pena de deserção. Foi o que eu falei. Parágrafo 2º do 511, a insuficiência no valor do preparo implicará a deserção se o recorrente intimado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Logo, se você apresenta o preparo, ok, seu recurso preencheu o requisito. Se você não apresenta o preparo, recurso deserto, não admitido, acabou, transitou em julgado. Agora, se o seu recurso foi preparado de forma insuficiente, o juiz deverá intimá-lo, intimar você, para que você possa, em 5 dias, complementar o preparo. Há uma luz ainda no final do túnel. Olha o artigo 511, uma dúvida que existe comumente. Qual o momento para o recolhimento do preparo? Bom, gente, o momento para se recolher do preparo é o momento anterior à interposição, porque, olha só o que diz o artigo 511, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o preparo. Obviamente, quando a legislação exigir para aquele recurso, o preparo. Então, o momento de comprovação do preparo é o momento de interposição. Quando você interpõe, você comprova. Logo, você vai ter que recolher o preparo um pouco antes da interposição. Esse é o momento. Professor, há exceção para esse momento de interposição no preparo? Bem, eu tenho algumas exceções legais. Por exemplo, no Juizado Especial, eu tenho a previsão de recolhimento do preparo apenas algumas, 48 horas depois da interposição. Eu tenho também uma exceção na lei que trata do trâmite dos recursos na Justiça Federal, que é a Lei 9.289, de 96, no artigo 14.2, onde está previsto que o preparo pode ser recolhido em cinco dias. Eu tenho um justo motivo também como forma de reapresentação, comprovação do preparo nos termos do artigo 519. E eu tenho, principalmente, este sim, esta sim, uma exceção muito interessante, recente do STJ, que admite a interposição, aliás, admite a comprovação do recolhimento do preparo num dia posterior à apresentação, à interposição do recurso. Quando o horário de funcionamento, por exemplo, bancário, onde você recolhe o preparo, é anterior ao último prazo do recurso. O que acontece? Se você interpôs seu recurso às 6 horas da tarde, às 18 horas, e o banco naquela localidade, o horário de funcionamento dos bancos é às 16 horas, então, veja bem, você apresentou o recurso no prazo, às 18 horas, do dia do prazo, só que os bancos fecham às 16. De acordo com a súmula 484, nesses casos, é possível que a parte no dia seguinte possa apresentar, no dia útil seguinte, possa apresentar a comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que eu não posso ter o horário de funcionamento dos bancos suprimindo o tempo de prazo. Se o prazo é às 18 horas, você cumpre às 18 horas do seu prazo e apresenta o preparo no dia seguinte, porque o horário bancário terminou antes, o término é anterior. Ok? Bom, gente, diante desses elementos, vamos aí fazer um resumo da nossa aula. Nós tratamos hoje sobre requisitos intrínsecos de admissibilidade, tratamos de alguns requisitos intrínsecos, falamos um pouco sobre o requisito da legitimidade, do interesse, da inexistência de fato impeditivo ou extintivo, falamos de dois requisitos extrínsecos relacionados ao modo de interposição dos recursos, requisito da tempestividade e do preparo. Na nossa última aula, terminamos os requisitos e passaremos aos efeitos dos recursos. Muito obrigado e até o próximo encontro nosso. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br